em favor do Galo. Olha aí o Paulo. O Paulo Parreira está entrando. Olha aí o Paulo Parreira. Estava difícil. Estava aqui com problemas. Espera aí que eu não estou escutando. Calma aí. Fala aí. Estava aqui com problemas. Técnicos, técnicos mesmo. Isto bloqueou tudo. Eu tive que mandar tudo debaixo. Isso aí é na tua casa, Paulo? Estou. Está tudo bem comigo. Aqui na minha humilde casa. Olha aí a casa do Paulo. O quadro ali da família. Ali que me deve ser. E isto está no teto. Isto é um tetezão. Pois é, espera. Isto é mesmo um teto. Pintado mesmo. É isso. Para quem não conhece, esse cara é uma figuraça, um torcedor do Benfica. Como vocês estão vendo o teto dele, fanático. Há o cara que cria músicas. O cara que a torcida lá do Benfica acompanha, respeita. Que tinha criado uma música. E depois vocês procuram aí no YouTube. O Sócio que é Sócio. É uma música maravilhosa. Criada por esse cara. Agora há de Natal. Há uma de Natal. Como é que é a de Natal? É, chama-se. Até o Pai Natal é vermelho. Ah, conta aí. Pai Natal é o nosso Papai Noel. Mas é assim. Até o Pai Natal é vermelho. Paulo Parrara. Aparece logo. É do top. É daquela música do topzão mesmo. Só que este Natal, pá. Este Natal foi... Este Natal está mesmo a doer o coração. Está mesmo a doer o coração. Por que está doer o seu coração? É pá, porque o Jus matou-me. O Jus matou-me. Já não acredito em Jus e nada. Pai, nada, nada. Esquece. Estou desarmado. Tiraram-me. Pai, tiraram-me as armas. Pai, tiraram-me tudo. Tudo, tudo, tudo. Mataram-me. Espetaram-me uma faca no coração. Espetaram-me tudo. Que isso, cara. Que isso. O que aconteceu ontem, cara? O que aconteceu ontem? É pá, o que eu acho... O que eu acho é que... Eu acho mesmo que... O Jus é uma peça fora ali do... Ali do baralho das cartas. Estás a ver? Ele está muito a mão. Ele aí pode se encaixar bem, mas aqui não. Isto é... E a gente não gosta dele. A gente não gosta dele. Isto já não há nada a fazer. Não há nada a fazer. Ele nunca devia ter vindo. Nunca, nunca, nunca. Nunca. Mas o que aconteceu para os torcedores do Benfica, lá no começo, quando ele voltou agora, nesse contrato, não quererem ele de volta mesmo depois do sucesso no Flamengo? O que ele fez? É pá, Rafael, sabes que quando ele vem, quando ele vem para cá, há um grande entusiasmo. Porque nós também vinhamos também de uma época má e ele tinha ganho. Ele também já fez um bom trabalho, ao princípio. Quando veio pela primeira vez, fez um bom trabalho. Ah, mas há sempre aquela... Pá, porque ele não aposta na juventude, como vocês dizem aí, na formação. Nós aqui é na formação. Não é uma pessoa que aposta na formação. É uma pessoa que é muito teimosa, porque ele vê-se que ele tem errado. É pá, este 3-4-3, isto não nos serve. Isto, desta maneira como ele joga, isto não nos serve, meu. A gente, somos cilindrados, e ele continua sempre, sempre da mesma maneira. Sempre, 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 sempre. Sempre, sempre da mesma maneira. É pá, é burro velho, estás a ver? É como a gente chamar aqui, um burro velho não aprende. O gajo é burro velho, meu. O gajo erra, 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 erra. E continua, e continua a bater no ceguinho, meu. Porque, assim, o mal disto, o mal disto é que quando ele entrou, é que quando ele entrou, tínhamos o Laje, que é um treinador que está em Inglaterra, no Vorvelanta. O Vorvelanta, é uma coisa qualquer em inglês. É um clube de qualquer em inglês, que está lá na primeira divisão. É um gajo, pá, sabes que eu também só conheço, eu só conheço, é o Benfica, também não conheço mais nenhum. Por isso, siga. Não importa, não importa. Siga, siga. E o Flamengo, e o Flamengo, porque estamos aqui. Mas disseste, tu conheces o teu, eu só conheço o meu. Tu também só conheces o teu. Olha lá. Mas agora falando a sério. Epá, e com o Laje, a gente chegámos ali à primeira volta, tínhamos sete pontos. A equipa cilindrava. Dávamos dez, dávamos dez, a gente chegámos a dar dez, zero ao Nacional, que é uma coisa impensável. Impensável. A gente cilindrava, a gente comia. A gente é, era como eu te digo, eu gosto de ver o Benfica a cilindrar. Não é a ganhar. Há quem que se contente em ganhar. Eu não. Eu é em cilindrar. Pitbull, vamos para cima dele. Vamos matá-lo. É assim que eu gosto de ver o Benfica a jogar. Isto. E o Laje fazia isso. Na primeira volta, tínhamos sete pontos. Sete pontos. Sete pontos. E ficámos a catorze. Porquê? Porque temos, na equipa, temos vagabundos. Chama-se, temos jogadores. Vagabundos. Não é só o Jus. O Jus também é vagabundo. Porque é burro velho. É burro velho. Mas ele tem lá jogadores. São vagabundos. Que tramaram o Laje. Tramaram o Laje. E também estão a tramá-lo. E ele é burro velho. Burro velho. Eu, naquela equipa, quer não correr, quer não soar, quer não der tudo, sai. Isto também é como no teu time. O teu time também ganhou tudo. E agora, porquê que não ganha? Há alguma coisa que está mal. Ou tu achas que é só o treinador. Tu achas mesmo que é só o treinador. Ou tu achas que são os jogadores que também não querem. Há muitos jogadores aqui que não querem. Que tramou o Laje. O Laje. Houve aquilo que eu estou a dizer. O Laje. é dez vezes melhor treinador do que o Jus. Laje. O Laje é o nome dele. Laje. Acredita em mim. Sabes quem é que é o Bernardo Silva? Sim, claro. Teu amigo. Teu amigo. Sabes quem nunca acreditou num jogador que é do top mundial e joga no City? Quem? Quem? Sabes quem é que foi a vedeta da treinadora? O Jorge Jus. Que eu chamo-lhe o Jorge Judas. Quando ele nos abandonou aqui e foi para o Sporting é um Judas. Vocês sabem o que é que é um Judas? Sim, sim. É um Judas. É um Judas. Nunca devia ter vindo para o Benfica outra vez. Mas foi esse. Esse presidente que nós tivemos. Esse Vieira. Esse Pulhão também. Isso é um Pulha. Um Pulhazão. É que o pôs aqui outra vez. E nós não o queríamos escar. Não o queríamos escar. Pá. Vocês ficaram tramados connosco. Né? Pá. Peço-vos desculpa. Peço-vos. Eu estou a pedir aí desculpa à torcida aí do Flamengo. Porque nós é que o fomos tirar aí. E a gente nunca devemos o ter tirado aí. Pá. Pronto. Estou a pedir desculpa. Erramos. Erramos. Peço-vos desculpa. Eu por isso. Não. Entendi. E se vocês o quiserem levar. Eu até raso um laço. Eu tenho um laço. E. Pá. Embrulho o gás. Eu vou embrulhar o Jorge Jus com um laço. E mete lá. 20 euros meus. 20 euros. Não. 100. 100. Não. Olha. Olha. Para levarem o Judas. 100 mil euros. Eu dou 100 mil euros para me levarem o Judas daqui. Levem-me o Judas. Levem-me o Judas. Vocês. Eu serei eternamente vosso. Eu vou aí fazer-me sócio vosso. Se vocês me levarem o Judas. Por isso já estás a ver como é que os benfiquistas estão. Imagina como é que os benfiquistas. Os benfiquistas. A gente já nem o pode ver. A gente não o pode ver cá. É pá. A gente não o pode ver. Levem-no. Se faz favor. A gente leva um embrulho. Porque é assim. Isto está a dar cabo de nós. Isto está aí. Pá. A gente não ganha com este gás. A gente não ganha nada. A gente não ganha com este gás. Olha. Está aqui o meu filhote. Que até te vai dizer o que é caixa. Se ele deve sair ou não. Rafael, o Jorge Judas deve sair ou não? Eu acho que sim. Diz lá adeus aí à camarada toda. O Jorge Judas deve sair ou não? Eu acho que sim. Joga a bola. Eu, filho. Não. O futebol é zero. Pronto. Olha. Olha. Uma criança. Uma criança. O futebol. O Flamengo. Ele quer um futebol. O futebol é zero. Este 3, 4 dele é horrível. É horrível. É pá. Porque isto não são os outros que são bons. Não é o Porto ou não é o Super. Nós é que somos maus. Nós somos maus. Qualquer equipa faz-nos frente. Atualmente qualquer equipa faz-nos frente. Como é que é possível? E ele teve um orçamento. Um orçamento de 150 milhões. Faz isso aí para real. Assim mais ou menos. Que é para a malta aí saber. Gastou 150 milhões. Faz aí. 10 euros. Nossa. Está 7. É um bilhão quase. Pronto. Então imagina. Imagina tu. Gastas esse dinheiro todo. Aí. E não ganhas nada. E chegas aos nossos rivais. E levas 3, 3, 3. E só não levas 5. A gente ontem jogámos com. A gente ontem jogámos com. Contra 10. A segunda parte. E a gente não marcou um golo. A gente não conseguia marcar um golo. A gente não queria. A gente não queria. A gente não queria nada. Nada. Ele se fosse um treinador. Como deve ser. Estes gajos. Não. Não servem. Não servem. E também estão-lhe a fazer mal. Porque ele é o treinador. Estão-lhe a fazer a folha. Ele pega naqueles. E ele se fosse um treinador. Como deve ser. Com ele. Esses nunca mais lá jogavam. E nem que fosse a equipa B. A equipa ia trazer. E a gente ganha. Porque aí. A nossa equipa B. Até está em primeiro. Até está em primeiro. Temos os melhores jogadores jovens. A gente vai à IOT League. Sabes o que é que é a IOT League? Sim. A IOT League cá. É os mais jovens. Também há a Liga dos Campeões. Cá. Também. Como tu sabes. Dos jogos. A gente vai sempre para a final. Com o Real Madrid. É sempre. E ele não aproveita um. Não aproveita um. Foi buscar. 150 milhões. 150 milhões. Olha. Dos jogadores todos. Que ele foi. Que ele foi buscar. Há um aí. Que era. Que era bom. O Lucas. Eu veria sempre. Que se lesionou agora. Zagueiro. Bom jogador esse. Bom jogador central. Zagueiro. Vocês é zagueiro. É zagueiro. Defensor. Bom. Esse é bom. Olha. Olha. Foi o único. O que me criou também uma desilusão. Foi o Everton. O Solinha. Uma desilusão. Parece que me desaprendeu. Não sei. Há ali que coisa há ali com o treinador. Também. Parece que há. Parece que. Pelo que eu ouvi. É pá. Está a jogar em posições diferentes. Eu vejo ali. Paulo. O Everton. A cebolinha. Numa. Numa. Defesa de cinco. Está a jogar. A. Extremo direita. A. A. Defesa direita. Pela aula toda. Como é que é possível isto? Como. Mas como é que é possível? É. Foi uma decepção. Né. Realmente foi uma decepção. Mas você acha que. Que essa decepção. Com esses jogadores. Foi por causa do míster. Ou o míster montou o elenco mal. Ou o míster. O Jorge. É que a gente chama aqui de míster. Né. Porque para vocês todos os técnicos são míster. O Jorge Jesus chegou aí. Já tinha uma parte do elenco montada. Ele montou outra parte. Como é que foi isso? Ele. Ele. Ele já tinha aqui uma equipa. Como eu te disse. Que vinha. Que vinha do Lajo. E foi uma equipa que tramou o Lajo. Porque o Lajo é muito bom treinador. Como eu te disse. Na primeira volta. Tínhamos sete pontos de avanço. Ganhávamos ao Porto. Ganhávamos ao Sporting. Ganhávamos tudo. E na segunda volta. Ficámos a 14. Por isso. Houve jogadores ali. Que tramaram o Lajo. E como agora. Também estão a tramar o Jus. Mas isso ele. Já devia ter sabido. Ele. Já devia saber isso. Porque ele. Porque ele. Sabia o que se passou. E ele também não pega na equipa este ano. Ele já tem o. Outro ano. Que também vê. Quem é que anda a tramar. E este ano. Leva a mesma equipa outra vez. Aí. Pá. Impressionante. Claro. Claro que ia ser. E depois está a jogar em 3-4-3. Quando ele. Ou 3-4-3. Ou 5-2-3. Porque ele joga com uma linha de 3. De 3 zangueiros. No meio. E depois joga. Joga com. 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 Defesa direita. E com defesa esquerda. Joga com uma. Com uma defesa de 5. Com. Joga com dois médios. O. Veiga. Latrinco. E com. O João Mário. A 8. E depois joga com. 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 Com 3 avançados. Joga com o Darwin. Joga com o Iaranchuk. Ou com. Ou com. Ou com os Ferovites. Ou com o Ramos. E depois joga com o Rafa. Epá. Isso não. Isso não serve. Porque não está a dar. Nunca deu. Nunca deu. Como é que ele continua. Continua. E ele. E ele teve o sucesso cá em Portugal. Foi com 4-4-2. Com dois pontos. As lances na frente. E com 4-4-3. Eu não sei porque é que ele. Epá. Mudou. Talvez seja que tenha 3 centrais muito bons. Muito bons. Tem um da seleção argentina. O Otamendi. Tem o Lucas. O Lucas também. O Veríssimo. Que também custou uma pipa de massa. E internacional também brasileiro. E também tem de jogar. E depois com o Vertogen. Que é. Que é. Que é. Internacional Belga. Que é. Internacional Belga. O capitão. Epá. E ele aí viu. Epá. Eu vou pôr um no banco. Mas depois é assim. Depois vai dar uma caldarada a zona. E ele joga contra ele. Epá. Epá. É a minha maneira de ver. Porque ele nunca jogou assim. Epá. Como é que é possível mesmo. O velho está maluco. O que é que vocês deram aí ao velho. Isso. Isso deve ter sido aí da cachaça. A cachaça matou o velho. Estou-te a dizer. Isso. O velho agora deve ser um cachaçero. Um cachaçero. Como vocês dizem. A gente aqui é bagaço. Mas ele gosta mais da cachaça. A cachaça é mais cana. Não é? Cana. É. Cana. Aqui não. O bagaço é do vinho. Da uva. Epá. O velho está todo. Ouve lá. O velho está todo. Está todo. E depois. E depois aquela maneira dele. Epá. Ele aí teve muito sucesso. Eu. Eu consigo. Epá. Percebi que ele é rei. Ele é rei. Ele ganhou tudo. Mas depois tu. Mas tu. Mas tu. E depois também olhas. E depois vês o Abel. Que aqui também não era treinador nenhum. Estava no Paoca. Aqui não entrenava. Fez um trabalho razoável ali no Braga. Razoável. Não foi bom. E chega aí e ganha duas. Está a dizer. Epá. Eu acho que não há um grande mérito. Como também vocês. Epá. Está bem que vocês vinham de anos e anos e anos sem ganhar nada. Sim. Mas eu digo-te uma coisa da experiência que eu tenho. E vejo muito futebol. E joguei a bola. Não há nenhum treinador. Ouve aquilo que eu te digo com atenção. É. É. É as palavras mais mágicas do mundo. Não há nenhum treinador que ganhe sem uma boa equipa. Ah. Sim. Nenhum. Nenhum. Não há nenhum. O Mourinho ganhava tudo, 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 tudo. Agora não ganha nada. Zero. Verdade. O Mourinho agora não ganha nada. Já esteve no Chelsea outra vez. Já duas vezes. Já esteve no United. Já esteve agora na Roma. É uma vergonha não ganhar ninguém. E este também está-se a passar o mesmo. Este enquanto tinha. Este ganhou o Caen. Ganhou connosco. Mas atenção, gente. Teve a melhor equipa de sempre. tínhamos o Aymar. O Pablo Aymar. O meu cão chama-se Pablo Itaymar. Pablo Itaymar. O meu cão. Vou-vos mostrar o meu cão. Chama-se Pablo Itaymar. Sabe porquê? Porque foi o melhor jogador que eu vi na Terra. Pablo Itaymar. Está aqui o Pablo Itaymar. Foi o Pablo Itaymar. Pablo Itaymar. É o Pablo Itaymar. Estás a ver? Aham. Estou a ver. E pronto. E, pá. Magia. Magia. Foi o melhor jogador que eu vi. Vi imensos jogadores do Brasil aqui. Valdo, Ricardo Gomes, Moser. Muitos. Muitos brasileiros. O Benviga tinha os melhores brasileiros. Os melhores. Nessa altura tinha os melhores brasileiros. Os melhores. E eu vi grandes jogadores. Mas que pronto. O Jorge Itaymar tinha o Pablo Aymar. Tinha o Saviola. Tinha o Saviola. Tinha o Cardoso. Tinha o David Luiz. Na altura boa. Na altura boa. Agora já é velhote. Agora já é velhote. Mas a gente... Foi a gente é que o... É pá. Tínhamos o Di Maria. O Di Maria. Tínhamos uma excelente equipe. Tínhamos o Sálvio. Boa. O Sálvio. Agora o do Boca. Agora não corre. Agora já é velhão. Tínhamos o Sálvio com 23 anos. 24 anos. Aquilo era uma máquina de lavrar. Aquilo lavrava tudo. Tínhamos uma excelente equipe. Como é que... Agora eu pergunto. Como é que não se ganhava? Diz... Até que um mau treinador tu ganhas com uma equipa dessa. É isso. É isso que eu estou... É isso que eu estou a te dizer. Vocês têm uma boa equipa. Vocês agora... Saiu o Gerson. O Gerson. Atenção. Sim. Vocês já não têm a mesma equipa. O Gerson era jogador... Sim. Bom jogador. Sim. Não arranjas um 8, um 8, um 8 assim a... Não arranjas um 8 assim a... E vocês também sentiram isso, nem? O treinador saiu e depois há jogadores que... Que com o Jus. Porque o Jus tem uma coisa boa como treinador. Bem, aliás, tinha. Agora já não têm. Era exigente. E ele aí chegou aí e a vossa mudança foi a exigência. Que vocês não estavam habitados. Porque eu também costumo ver o futebol brasileiro. Costumo ver. Eu gosto. Eu gosto. E a gente aqui, aqui no Canal 11, passa muito futebol brasileiro e eu gosto. Porque é aquele futebol de fantasia. Não é... Não têm aqueles treinadores com aquelas marcações e tens que fazer isto. Tipo, roubou. Olha, tu tens que fazer isto. Não. Eu gosto de ver miúdos com 17, com 18 anos. Pá, fantasia. Fantasia. Aquilo sai do nada. Fazem-lhe uma cueca e partem tudo. Pá, eu gosto. Eu gosto de ver esse futebol. E vocês ainda o têm. E o Jus chegou aí. É pá. E robotizou isso um pecado. Estás a dizer? Pá, exigência. Com muita exigência. E se mudou. Porque vocês não estavam habituados. Mas agora. O Abel também já chegou aí. E pá. E também faz o mesmo. E com uma equipa pior. Com uma equipa pior. Porque eu vi o vosso jogo. Com uma equipa bem, mas bem pior. Mas o que é que tem? Mas o Abel também agora. Também falando aí do Abel. Qual é que é a diferença do Abel para o Jus atualmente? O Abel tem aquilo que o Jus já teve. Que era aquela ambição. Aquela garra. Aquela. Bora, bora, bora. E o Jus já teve isso. Que o Jus era um gajo que ali no banco. Acorreu ao banco algumas dezentas vezes. Tal, 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 tal. Agora não. Pá, agora. Agora vê-se o velhote um bocado. O velho. O velho. Vocês deram. Vocês deram. Deram um cachaça aí ao velho. Vocês me mataram o velho todo. E a gente é que teve que apanhar aqui com ele. Mas agora. Estou-vos a dizer uma coisa. A gente daqui a um ano. A gente pode falar outra vez. Vocês já não vão ter o Jus com aquela ambição que quando foi para aí teve. É pá, mas eu acho que também seja normal um gajo também perder na ambição. Porque ele também já tem muitos anos de bola. Está a dizer? Muita ambição. Porque ele já ganhou aí. Qual é que é a ambição que ele vai ter aí? Estou até agora a fazer a pergunta. O que é que achas? Cara, eu acho que a ambição é justamente ele tem essa... Essa questão de se comparar com outros, né? Então o Abel Ferreira é um português que está fazendo bastante sucesso aqui no Brasil. Ele vai querer ultrapassar. Isso é na minha visão. Não sei se vai se concretizar. Espero que sim. Mas assim, na minha visão, por conta da vaidade dele. Claro, todo mundo tem a sua. Ele também tem a dele. Acho que a chance está nisso. De ele se motivar com a questão do Abel ganhar tudo aqui recentemente. E ele já ficou para trás. Tentar ganhar outra vez. Tentar ganhar outra vez. Tentar ganhar do Abel Ferreira. Mas ele aqui, aqui tivemos treinadores que o cilindraram, que o fizeram de gatas. E ele agora tinha a hipótese de ir para cima deles e também não foi. O Sérgio Conceição com ele. Sabes que a gente quando joga contra os lados de cima, porque eu nem vou dizer o nome deles. Assim vocês também não os conhecem. Também não vale a pena. É a gente de Lisboa e eles estão lá em cima. Para estar a dizer. E a gente não tem. E ele não tem essa ambição. Ele não entende o que é que é a mística aqui do Benfica. Ele pode entender a vossa, mas ele aqui não entende a nossa. Para tu comparares. O Benfica é o... São vocês aí no Brasil. Estás a ver? É o maior clube. É aquele... É aquele fanatismo. É aquela... É aquela... Que a gente faz tudo pelo nosso clube. Somos muitos. Somos também milhões também. Estás a ver? E ele não entende isso. Ele ainda não entende isso. Ele não entende. Ele ganhou cá. Foi com uma grande equipa. Deu-lhe uma equipa igual a dos outros. Ele é bem pior do que os outros. Bem pior. É aquilo que eu estou a te dizer. Mas aqui no Brasil. Paulo. A gente tem também... A gente tem alguns problemas. Que fazem com que a gente... O nosso futebol não evolua. E que a gente precise buscar outros caminhos. Como por exemplo aí com o Jorge Jesus. Ou com o Abel Ferreira. Enfim. Ou com outros técnicos portugueses. Que é o seguinte. Sim. Mas atenção. Mas atenção também numa coisa. O técnico português. O técnico português atualmente. Porque antigamente. Eu lembro-me dos anos 90. Até 2000. Tínhamos muito, muito, muito bons treinadores aqui brasileiros. Porque eram... Pá. Porque eram bons. O Paulo Autor. E pá. Lembro-me de muitos. Sei lá. Sim. Muitos. 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 Qualquer equipa portuguesa. Se calhar tinha um técnico brasileiro. Eram bons. Vocês eram bons. E vê-se pela seleção que tinham. Era do melhor do mundo. Pá. Agora não. Mas o porquê disso. Será que também é só do técnico? Ou será que também o jogador brasileiro atualmente já não é tão bom como era? Também é a minha visão. Ainda temos esse detalhe. Temos esse detalhe também. A minha visão. Sim. E o porquê disso. E o porquê disso. Será que não começa da base, como vocês chamam aí, que a base não trabalha como deve ser? Aí é que se calhar também tem que ter treinadores que também ensinem. Também deem asa à técnica, ao jovem ser. Mas depois também ter aquela coisa. Não, não. Mas eu também tenho que defender. Porque aquilo que eu vejo do Everton na Sebrinha é que para a frente ele joga. Para trás não. E cá não dá. Cá não dá para isso. Cá não dá para isso. Cá para o futebol europeu, esquece. Esquece. Eu acho que aqui o problema nosso aqui, Paulo, é uma coisa que eu sempre discuto aqui com alguns amigos. É que primeiro, a gente deixou de formar jogadores para a gente, para formar jogadores para a venda. Para a venda. E para formar jogador para vender para a Europa, a gente tem que buscar o tipo de jogador já acostumado com o futebol europeu. Que é esse futebol, como você mesmo disse, mais mecanizado, mais robotizado. Então aí a gente tolhe... Sabe qual é o melhor jogador atualmente brasileiro para mim? Vinícius. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Não. Quem? Vinha lá. Ele, por acaso, é extremo. É estrela? Extremo, extremo, extremo. Ah, extremo. Não sei, Firmino? Não sei. Não, não, não. Para mim é o Antony. Ah, o Antony. Sim. Grande da jogada. O que ele cresceu. O jogador que ele era e o que ele cresceu. E atenção a essa equipa do Ajax, que a gente vamos apanhá-los. A gente vamos apanhá-los. Epá, e esse Antony é brutal. 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 Ele vai um para um e tem aquela fantasia, aquela... Mas depois também corre atrás da bola, que era aquilo que ele não fazia. Agora corre atrás da bola, aparece um pitbull. À procura da bola, aparece um pitbull. O Everton parece um caniche. Aquele que é um caniche, sim. Ué, 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 ué. Parece um canichinho, pá. Nem atrás doce vai, pá. Como é que tu queres que o Jus ganhe no meu clube? Epá, e não vê? E não vê isso? Epá, eu vejo, meu. Eu vejo, meu. Falta-lhe aquela ambição, aquela... Ou corres, ou corres aqui comigo que já não jogas mais. E eu vou buscar um gajo à equipa B, e joga, e vais jogar melhor do que tu, e comigo já não jogas mais. É assim é que tem que ser um treinador. Seja no Brasil, ou seja na China, ou seja em Portugal, ou em qualquer lado. O jogador que não faz aquilo que tu mandas, e que não trabalha para a equipa e para ti, não serve. Não serve. Que sejas estrela ou não. Estás a perceber a minha ideia do futebol. Sim, sim. O jogo foi tramado porque é incompetente, é burro, é burro. Já tinham feito o mesmo olage, e ele continuou pelo mesmo trilho, pelo mesmo caminho. E é burro. E ele, com a experiência que tem de bola, e que não pode ser burro, isso é para um treinador que é jovem, que é passarinho. Que é passarinho. Sabes o que é que é um passarinho? É um gajo que quando começa novo, e o gajo não sabe quando é que está por o dedozinho. O dedozinho na tranca, estás a ver? Tu não está a pôr o dedozinho na tranca e tu nem estás a sentir. Sabes o que é que é passarinho? O gajo é passarinho. Aham. E ele, com a idade que tem, já não pode ser passarinho. Já não pode ser passarinho. Sim. Aqui, por exemplo, ele fez muito isso. Ele cobrava, inclusive dentro de campo, os jogadores, quando não faziam o que ele queria. Mas aí, como eu estava te falando, eu acho que o problema aqui, primeiro, para esse negócio de formação de jogadores, é de fato tentar formar para vender logo para a Europa. Então aí acaba que a gente tem o Anthony, tem o Vinícius Júnior, tem o Cebolinha também, que é um grande jogador. Não está bem aí, mas é um grande jogador. Tem um que também estava no Sporting e que na altura já, o Rafinha, grande jogador. Só que está numa equipa fraca, está a dizer, o Leeds é uma equipe a verguinha que joga para dizer, mas houve, eu se tivesse dinheiro, estes 150 milhões, estes coisas, era apostar na equipa base, uma base boa, porque o Benfica tem dos melhores jogadores com 17, 18 anos atualmente, é um dos melhores jogadores. Não é à toa que vai aí, eu te ligo e ganha e está sempre nos primeiros. E depois, ter dois, três jogadores, aonde sim eu gastava dinheiro. Eu, se fosse o presidente agora do meu clube, esse o Rafinha, para um lado e o Anthony do outro, tinha uma equipa fantástica. Equipa fantástica. Fantástica. Tem contas de lança, tem defesas centrais, tem tudo. Sim, sim. E além disso, além disso aqui no Brasil, os técnicos brasileiros, eles acabaram por conta do mercado aqui, porque aqui é o seguinte, aqui no Brasil, perdeu três, quatro jogos seguidos, o cara vai mandar embora, o cara é demitido no dia seguinte. É, mas não pode ser, não pode ser assim. Então, é, mas aqui é... E os jogadores que não correm, como é que é? Como é que é? Então, e não se olha aí? Que está a ganhar o dinheiro do clube? Pois é. Então, era aí. Aí o adepto tem de ser como eu sou. Eu estou a dizer mal, mal do meu treinador, do mister, como vocês chamam, mas também estou a culpar os jogadores também, que são limados, que também o tramam. E ele é culpado porque ele não o vê que estão a tramá-lo. É só por isso. Entendi. E depois da ideia do jogo, é para ir mal, a gente joga mal e eu continuo. E pá, continua. Continuo. Entendi. É, pois é. E aí a gente, por conta disso, os técnicos brasileiros aqui estão com a mania, já há um bom tempo, de jogar para fazer um gol e recuar o time. Então, o cara faz o gol e traz o time todo para trás, esperando para sair no contra-ataque e fazer gol. Então, isso não é um estilo de futebol brasileiro. O que o Mister fez, o que o Jorge Jesus fez aqui no Flamengo, foi justamente o contrário. Botar um futebol de pressão com a linha alta, a zaga, a nossa zaga, os nossos zagueiros. Era como nós jogávamos. Era pitbull, aquele pitbull que eu estou a dizer. É isso que eu gosto. Pois é. O meu clube é grande, o meu clube é grande, e houve, e como o Tô também é, um clube grande tem de jogar, isto é a minha maneira de sempre para ganhar, sempre nessa, mas ele cá não veio fazer isso. Ele cá não veio fazer isso. Ele cá, o Sporting, joga com o 3-4-3, com o 5-2-3, como tu queiras, como tu queiras. Quando estás a atacar, estás com o 3-4-3, quando estás a defender, estás com o 5-2-3. Estás a dizer, a tática é basicamente igual, é com uma linha de 5 cá atrás. Sim. E ele foi fazer o mesmo por causa disso que eu estou a dizer. Ele tinha esses três centrais e não podia tirar um, senão aquilo era uma confusão ali. Como é que tu metes um gajo... Mas ele é que estruturou a equipa. Isso não foi eu. Como é que tu jogas atualmente com um ponto de lança, se a gente só joga com um ponto de lança, como é que tu tens seis no plantel? Seis. Como? Como é que ficam cinco caras, como vocês dizem aí, cinco caras que não jogam? Diz-me como é que vai ser o balneário. Diz-me. Um gajo que não joga, que é estrela. Pá, olha, vou-te falar. Os Ferovichs fez um Mundial fantástico. Marcou golos, 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 marcou tal. Chega aqui e vai para o banco. O Iaranchuk custou 17 milhões de euros. Chega aqui e vai para o banco. Temos um puto que joga no sub-21. O Gonçalo Ramos vai ser um ponto de lança fantástico. Matador mesmo. Não joga. O puto quer crescer. Precisa de jogar para crescer. Não joga. Mas que plantel é este? Eu não consigo perceber. Não consigo perceber. Temos um defesa esquerdo só. Que é tão mau, é tão mau, é tão mau, é tão mau a defender. Pá, mete-me mau nisso. Mete-me mau nisso. Qualquer gajo faz gato. Olha, olha. Eu esqueira que não. Mas eu já estou... Eu já estou a ver o Antony a parti-lo. E depois pensa assim, epá, vou-lhe dar mais os três oportunidades. E o gajo recua para trás e ainda avança outra vez para ele. E ele vai nas três vezes e passa por ele três. E depois à terceira ainda diz assim, epá, isto é fácil demais. Epá, isto é gizarem com o gajo. Isto é gizarem. Isto do futebol hoje em dia, isto é gizarem com o gajo. Diz-me, diz-me, diz-me como é que eu posso gostar do místico. Diz-me. Não, é, eu sei, é. Diz-me como levar, é um sapatinho. Ele agora arrasta um sapatinho, um lacinho aqui do Pai Natal. Eu canto-lhe o Pai Natal e ele vai-se embora para aí. Vai-se embora para aí. Tem que ir para aí. Vocês têm que me levar a esse favor. Estamos tentando. Estamos tentando. Tem que ver com o presidente aí. Se você conhece o presidente, fala para ele liberar logo ele para a gente. Que aí ajuda vocês, aí ajuda a gente aqui, cara. Epá. Mas é assim, eu estou a fazer força nisso. Eu estou mesmo a fazer força para o despedir. A minha pressão aqui está a ser grande. A falar, a falar, a falar. Pimba. Facebook, zipocamp, lenços. Eu agora o próximo jogo até levo um lençol. Oh, levo um lençol de casa. Mas não, é o de dois metros. Arranjo um lençol de um gajo aí com dois metros. O lençol tem três metros e meio ou quatro. Que é para o mandarem embora daqui. Epá, eu não posso comer. Eu acho que vocês, eu acho que deviam, deviam enverdar por um treinador jovem. Isto sou eu que sou de fora. Sou um gajo de fora, não, não, não. Epá, um gajo, um português. Porque o português está na berra como treinador. Está na berra agora. E não quer dizer que daqui a mais uns anos já não esteja. Agora está, agora há bons treinadores que têm boas metodologias de treino. São exigentes. Que é uma coisa que um treinador... Pá, aí percebem. E percebem do outro. Olha, teve o caso do Sport. O Sporting tem um treinador que... Pá... Que chegou lá. O Sporting já não ganhava há 20 anos. Limpou o balneário. Os velhos foram todos embora. Os velhos, o capitão, acho que só lá ficou quatro. Aí fez uma equipa de base. Aí tem uma equipa boa. Equipa boa que joga como ele quer. E ele é bem fiquista. O Ruben Amorim é bem fiquista. Como é que é possível, não é? Sim, sim. Como é que é possível? Então, vamos fazer o seguinte. Traz ele para aí. Manda o Mitter para cá e pronto. Está bom. Eu tenho um dos dois. Eu até vos mando os dois. Eu mando os dois. O Ruben ensinou. O Ruben ensinou, mas ensinou mesmo. A sério. É, entendi. Você acha que tem chance do Jorge Jesus ser realmente demitido aí? Tem. Muita opção é grande. Antes mesmo do próximo jogo contra o Porto? Ouve. Tu abres uma página. Tu abres uma coisa. Mas é tudo contra o homem. O homem não tem condição nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. O homem, se não se for embora, é porque ele não quer. E é porque ele quer ganhar a grana. Sabes o que é que é ganhar a grana? Porque o gajo que ganha o dinheiro que ele ganha, devia pensar assim. Não, não, não. Eles não me querem. Eu ponho o lugar à disposição. Se me quiserem mandar embora, manda-me com o avô e eu não quero dinheiro nenhum. Falta quatro meses ou cinco. Está a dizer? Ele, se fosse homenzinho, ele punha o lugar à disposição. Se fosse homem, homem. Não sei se ele é. Não sei se ele só pensa no dinheiro. E quando um gajo só pensa no dinheiro, sabes que eu sou contra isso. Um gajo que ganha cinco milhões de euros cá, quando tu não ganhas, quando tu não ganhas, quando gastas 150 milhões de euros, quando tu põe uma equipa de craques e quando tu não jogas, e quando tu jogas zero e quando não ganhas, só tens uma solução. É pôr-se o lugar à disposição. Não há nada. É isto que eu... E ele também, como foi uma pessoa que também já esteve cá, devia ter esse respeito pelos adeptos. Tu imagina que ele agora vai aí para o teu clube e que ele vai aí para o teu clube e começa um trabalho mau. O trabalho não começa, não flui. Os jogadores já não se identificam com isso. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Começas a não ganhar, começas os adeptos começam a ir para cima, o que é que ele tem que fazer, a puro respeito até ao clube, ganhou muito aí, ganhou títulos, ganhou... E foi um clube que também lhe pagou bem, deu-lhe tudo o que ele queria. Qual é que é o mínimo que ele tem que fazer? Que tem que chegar ao pé do Rui Costa, o meu presidente, e dizer assim... Eu meto o meu lugar à defesa, se me quiserem mandar embora, mandam, e eu não quero dinheiro. Era isso. Era o mínimo que tenho que fazer. Sim, sim, sim. É isso que eu penso também, que da parte dele também não... O que é que ele está a pensar? Ele está a pensar que ainda vai ganhar alguma coisa? Até ele nem o... Até ele nem o... Então olha lá, então a gente começa o jogo em contra o Porto e com sete minutos tu estás... Sete minutos? Ainda nem com sete minutos. Eu te tive a ver com seis minutos e pô... Tu estás a levar 2-0. 2-0 ou com seis minutos, sete minutos de jogo. Mas que equipa é esta, pá? É a equipa que não tem respeito para ele. Não tem respeito, é uma equipa branda. É um lumezinho brando. Está a dizer que o lume não aquece. O lume não, não, não... Tá, eu não... É pá, não... Eu não consigo. Os jogadores não estão com ele. A estrutura também não está com ele. Pá, porque é uma estrutura também fraca. O meu clube também tem uma estrutura fraca. Tem um presidente fraco. Eu até não gosto de dizer isto. É pá, mas tenho que dizer. Porque se não estava a ser... Não estava a ser... Não estava a defender o meu clube. Eu acho que tem um presidente fraco também. Qual é que é o clube que tem dois jogos importantíssimos contra o rival? Um para a Taça e outro agora na quinta-feira para o Gambinado? E que deixa... E que deixa esta... O vosso vice, como é que ele se chama? Marcos Braz. Sim, sim. Vem cá. Fala como se nada fosse. O Jorge Jus e tal. Como é que é possível isso? Como é que é possível? Pá, bastava um te defender. Vamos lá para o Braz. É pá, Braz. Pá. Pá, não me faças isso, meu. Não me faças isso. Não me faças isso. Tu vais me desgraçar isto. Aguentas que daqui a duas semanas eu dou tudo. Eu dou tudo até com um lacinho. Pá, eu dou tudo. Eu vou te fazer. Pá, vi essa conversa. E o Braz chegar a pensar assim. Pá, está bem. Pronto. Está bem. Olha. Venho cá há duas semanas. Venho... Vou aqui passar umas ferezinhas aqui em Portugal. Vou visitar uns sítiozinhos. Pronto. Vou ver aqui bola. Tá. Vou comprar aqui um jogador ou dois. Baratos. Porque há equipas... Há equipas aqui de... Pronto. Assim de menor. Pá, com bons jogadores. Boos jogadores que vocês... Pá, podiam aproveitar. Bons jogadores. Com outra mentalidade. Que também vocês têm que ter aí. Porque aí fazes falta aí o... O espumar da boca. Sabes o que é o espumar da boca? Sim, sim, sim. É lá. Aquilo. É aquilo que vos faz falta aí ao vosso futebol. Porque vocês tecnicamente são... Super, super, super. É fantástico. É isso. Não, cara. Eu... Eu concordo com você. Eu, por mim... Eu... Esse Antônio era meu. Era meu. Era meu. Não podia fugir. Aquilo que eles pedissem, eu ainda lhes dava o dobro. Esse é meu. Esse é meu. Depois eu passo o contato do empresário do Antônio, então, para você. É, Paulo. Esse gajo não me sai da coisa. Grande jogador. Grande jogador. É, bom jogador mesmo. Bom, Paulo. Então, cara. Obrigado aí por participar da live. Eu sei que já está chegando aí a noite de Natal. O Papai Noel vai passar aí. Como é que é o nome que vocês falam? Chama-se. Até o Pai Natal é vermelho. Metsenet. Pai, eu vou te mandar isso. Está topzão mesmo. Está topzão mesmo. Top. Me manda. O compositor de mão cheia. Um grande abraço para você. Muito obrigado. Um grande abraço aí para ti. Um grande Natal para a tua família. Um bom ano. E aí à torcida, um grande abraço. Está bem? Para você também aí, para o seu filho. O nome do seu filho é Rafael também, não é? É, Rafael também. Então manda um abraço para o Rafael. Imagina, Rafael não é fácil. Não. Não é fácil. Não somos fáceis. Não somos fáceis. Não somos fáceis. Então está. Muito obrigado. O meu filho gosta muito é do Gabigol. É o Gabigol. Ah, o Gabigol. É o Gabigol. O Gabigol. O Gabigol. Mas era no Benfica. Mas era no Benfica. Ele esteve aqui no Benfica, mas era no Benfica. E ele não teve hipótese porque o Benfica tinha jogadores fantásticos. O Jonas. É verdade. Olha, o Jonas era um craque. Um craque. É, o Jonas era um craque. O Jonas era como o vinho aqui nosso. Eu não vou dizer o nome porque isso tem um vinho lá dos outros lá de cima. Eu só vou dizer vinho. Era. Era. Quanto mais velho, melhor. O Jonas era. Fantástico. É verdade. Já o Mister. Quanto mais velho, pior. O vinho não tem nada, mano. Vocês estragaram o meu homem com cachaça. Vocês rebentaram o meu homem todo. O homem já não sabe. Já não sabe nada. Pode ser que esses dares aí façam-lhe bem. E deixam-lhe estar aí muito, muito tempo. Deus queira que vocês ganhem e que ele fique aí muito tempo até o resto. Ouve. Ouve. Eu desejo aos Jujus bem sempre. É ele fora daqui. Ele está aí e ganhe tudo. Ouve. Vocês ganham tudo. Campeonatos. Copa. Tudo. Vocês podem ganhar tudo até ao fim da vida dele. É pá. Deixa-lhe estar aí. Deem-lhe praia, deem-lhe cachaça, deem-lhe o que vocês quiserem. Mas mantenham o homem longe, longe do meu clube. Longe, longe. Isso já estás a ver o que é que nós aqui sentimos aqui por ele. Isso não sou eu. Mas com qualquer bem-viguista. A gente não pode ver. Ele estragou-me o Natal. Ele estragou-me o Natal. Ele estragou-me o Natal. Estragou-me o Natal. Como é que é possível? Eu hoje vou passar um Natal com a minha família. E estou a ver os blindes. E estou a ver aqueles tintes bons. É pá. Eu adoro uma boa garrafa de tintes. Além de chano. Outro de palmela. Bom, bom, bom. É um... Bom, bom, bom. 14,5 graus. É. É que um cumbinho aqui com... Com... Aqui com bacalhau. E agora imagine... Eu estou a beber o pão. E vem-me logo a cabeça. O mister. Os... Os ójos. É pá. O bacalhau se é a maior cruz da boca. Se é a maior cruz da boca. Qual Natal é... Como é que eu vou ter um Natal este ano? Diz-me. Diz-me. Como é que eu vou ter um Natal? Explica-me. Não tenho um Natal. Eu tenho aqui a minha família. Mas eu estou... É pá. Mas eu estou infeliz. A verdade é essa, Rafael. Eu não estou mesmo a brincar. Não, eu sei. Eu estou rindo porque você é engraçado. Mas eu entendo. Infelizmente é um Natal infeliz. E vamos lá ver a passagem de ano. Se ele se for embora... Vocês vão fazer tudo. Vocês vão fazer tudo. Para o VAR. Levem-me. Levem-me. Eu ainda sou campeão. Se para o VAR eu ficaria eternamente grato. E posso tirar a Liga dos Campeões e ganhar. E ganhar a Liga dos Campeões. E a gente passa com o Max. Que eu ato o Antony. Os pés do Antony lá com uma corda e dou-lhe alguns litros. Uns dois litros de vinho ali pela boquinha. Que ele já não anda mais. O Antony já não é. E a gente ganha o jogo. A gente ganha o jogo. Mas isto é sem o Jorge Jus. Esquece. A gente com o Jorge Jus. A gente não ganha nada. Não temos novos com o Míser. Não está os jogadores. Não está a direção. Que já não lhe liga nenhuma. E outra. E isto nem o meu Pablito. O meu Pablito aqui em casa. Te falas assim. Míser. Jorge Jus. O cão faz-te logo assim. Morde-o todo. O meu cão se o apanhar hoje. O meu cão morde-o todo. E tu já estás a ver. O Pablito Aymar morde-o todo. Estou a te dizer. Eu imagino. Então Paulo, muito obrigado. Vai, tchau, tchau. Muito obrigado. Um abraço. Feliz Natal. Tudo de bom para você e para a sua família. Tá, meu amigo? Obrigado. E para o Brasil também. Um grande abraço. E um grande Natal. E vamos comemorar junto a saída do Míster daí. E eu retorno para cá. Epa. Ei. A melhor coisa é com um fuso. Tá bom? Tá bom. Falou. Um abraço, cara. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.